Música Olá galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vai ser muito legal É um amigo doce E no amigo doce, em vez de você estar trocando presente Você estar trocando chocolate Ou então qualquer doce pra comer E se você quer assistir esse vídeo Vem comigo Vem pro mundo da Lari Então galerinha, pra fazer esse vídeo Eu não poderia estar fazendo sozinha, né? Como que eu vou fazer um amigo doce Que você tem que sortear outra pessoa sozinha? Então pra isso eu vou chamar aqui a minha amiga Bia Oi A Júlia Oi A Vitória Hello baby A Ingrid Olá galerinha E a Giovana Oi pessoal Nossa Então galerinha, aqui nesse potinho tem o nome de todas as meninas Que vai estar participando do Amigo Doce A gente já sorteou, eu já tô aqui com o meu papelzinho, elas estão bem E eu gostei muito da pessoa que eu tirei E agora eu vou falar quem foi que eu tirei Vou dar algumas características E elas devem adivinhar quem eu tirei Eu não vou falar, elas que vão adivinhar Bom, vamos lá A pessoa que eu tirei, ela tem o cabelo cacheado Eu 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 Ela é magra E é A Júlia 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 Eu Eu Você Eu Uma Bia Bia Eu 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 Tipo Eu 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 Júlia. 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 Ia tá muito fofinha, gente. Pátio, pela primeira dica. A pessoa que eu tirei... Sou eu. É... Mais ou menos alta. Sou eu. Eu sou mais ou menos. Eu não sou mais ou menos. Eu não sou mais ou menos. É morena. Eu. Eu sou morena. Tem... Cabelo curto. Intrigirio. Êêêêêêêê. A pessoa que eu tirei tem cabelo cachinhado. Eu. Sou eu. Usa aparelhos. Você pode ter duas. E eu? Agora que eu uso, esqueci. Para os dedos. o canal é bom já fui né então vai embora vai falar que eu tirei chata as vezes é boa amiga ela é alto eu é maluco eu tinha muitas pessoas para estar participando mas foi bem legal então esse foi o vídeo do amigo doce entre as amigas eu espero que vocês tenham gostado se gostou dá um like se inscreva no canal e tem seu comentário quem faz um beijo e já a gente vai começar a falar